Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Da volta Steve, ta atras da casa, ta atras da casa aqui ó! Peguei por trás, peguei por trás Peguei por trás, peguei por trás Peguei por trás, peguei por trás Peguei por trás Steve, parece que tem cara aqui em cima hein Peguei por trás Vai pra cima? Vamos, entra com a barca aqui, entra com a barca aqui Vamos passar aqui por cima e checar aquela casa Cês viu, tinha cara lá embaixo lá Uma mansão aqui, tô na mansão hein Tem um tombado lá embaixo hein, um tombado Vem na casa aqui Ok, aqui em cima eu tô aí Achou? Ó, tiro hein Vem na casa Que joguei Ei Steve, passa aí alguma informação que ta em troca de tiro Positivo Já desci pra ir correndo né Dois carros de luz pararam e começaram a abrir fogo contra o agonistão Positivo Que joguei Que joguei Achei Nossa, velho, o cara tá de granada, bicho. Eita. É um gangue pesado, hein. Sua ocorrência foi padrão rota, hein. Padrão rota, hein. Armamento de grosso calibre. Abre igual a caminhoneta, hein. Ali. Ô, caramba, tem tiro batendo aqui perto. Vou buscar a barca, hein. Vou buscar a barca. Busca lá, busca lá, tia. Fazendo a guarda aqui. Vai querer fazer alguma patrulha aí com a viatura aí, pelo perímetro? Positivo. Vamos caçar, vamos caçar. Nossa, olha o que aconteceu com o carro sozinho. Ah, tá. Foi o inch aqui. Vamos caçar, vamos caçar. O chifre estúper pegou o lugar do chefe de barca aí, tio. A gente só faz um negócio desse. Não, agora eu vou aqui atrás. É bom que mostra um pouco. Nossa, velho, que imagem da hora. Isso. Qual é a sua, tio? Sai da frente aí. Dá uma averiguada aqui nos perímetros, viu. Meu cupom já, cara. Vou retomar o patrulhamento, que é o PQRV. Positivo, né? Tamo... O maluco correndo aí. Opa! Ah, tá assustado, parece, hein. Ó, o cupom tá pagando o QRU, hein, Steve. Foi essa moto aí. Tem um contende, contende. Acabou de ser tomado de furto. Opa! Aí, aí, Steve. Joguei o QTH na mão, hein. Qualquer coisa, eu vou atualizando. Vai, 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 vai. Próxima esquerda, hein. Próxima esquerda. Direita lá na frente. Aí, isso, 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 isso. Bora, bora, bora. Direita indo de novo, hein. Direita, direita, direita. Lá na frente, passando essa, jogar direita de novo. Ô, louco! Direita e entra na frente do hospital. Entra no hospital aí, ó. Bora. Direita lá na frente. Opa, parou, parou, segura, segura um pouco, segura um pouco, que ele tá correndo. Pra trás, volta, 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 volta. Tá dando a volta de nós. Pode voltar reto aí, ó. Ô, Steve, vê se dá pra entrar nesse beco aí, ó. Aqui do lado direito. Esse? É, entra aí, vai, entra aí, direita. Não, tu... Esquerda? Esquerda, não, direita. Ó, tá. Aí, direita, vai. Aí, vira aí, ó. Vai reto, esquerda. Direita. Vai reto, puxa reto, puxa reto. Lá na frente, esquerda, hein. Aí, esquerda, esquerda. Pode puxar reto. Direita aí na frente. Tá longe? Já esquerda. Tá em fuga. Tamo chegando nele, tamo chegando nele. Virando a esquerda na próxima aí, ó. Aí, isso, esquerda de frente, de frente, de frente. Aí, ó, passou, passou, passou o caminhonete. Uta. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai dar uma rota. Perdeu. Alguém tira. Caraca, a mulher fez, velho. Que mulher feia da bexiga. Nossa, puxou o canhão. Eita. Qual canhão que é? Qual canhão que é? 1.40. 1.40, hein. O carro, revistando o carro. Ô, Steve, você consegue abrir aí por dentro aí a tampa aqui da caminhonete? Cheio de droga dentro da carroceria da caminhonete, hein? Então vamos caminhar pro DP, vamos caminhar pro DP. Cheio de droga. O Guincho já tá vindo aqui? Eu levo. Guincho e ML chegou aí, Shinora. Vamos caminhar pro DP, vamos caminhar pro DP. Você vai puxar? Puxa lá, Shinora. Vai, eu e o Steve, vamos junto aqui, Shinora. Sabem já onde é o DP aqui, né? Positivo. Tá marcado. Tá logo aqui, próximo? Positivo. Bora puxar com essa droganhada, hein? Bora. Pelo menos dois, cê é em cima do Guincho, hein? Quem tá em cima do Guincho? Shinora e Tirex. O carro tá em cima. O Google é legal, hein, cara? Aí é foda, hein? Ô, Steve, deixa lá embaixo lá o carro, que vai fazer a vistoria. Positivo, deixa lá embaixo. Pode deixar aqui já, bem na porta aí, a do... Aí. Eu tirei que cê entrou, subiu no Guincho, entrou no carro, que a gente... Aí, ó, veículo recuperado e com droga, hein? Valeu, hein? Valeu. Vai, bora, bora, bora. Tá um estreque, você, na rua. O Steve, vai estar bem aqui no bequinho, hein, Steve? Vai ter que parar aqui, ó. Ai, 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 ai. Sancho, vai, cheetah, 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 cheetah. Nossa! Olha o Tuga tacando granada! E a concursão? Granada levou dois já. Peguei um AK dos caras. Perdi essa bala. Dá uma finalização no suspense. Aqui, tinha um aqui. Cuidado aí. Ainda tem cara. Eu achei um aqui dentro. Escondido dentro desse... Vamos averiguar. Vamos averiguar. É bom a gente fazer uma busca bem boa. Dentro do latão ou é? Dentro do latão. Furei o latão. Tô indo por cima. Positivo. Tô indo aqui na cobertura. Tuga passa um B que eu vou entrando no outro. Aqui é new. Que aparentemente também é new em. Bosta velho! Foi. Cai aqui embaixo. A gente caiu no meu lugar cheio. O cara meu também. O cara meu também. Ai, eu vou buscar a barca. Buscar a barca. Ah, que porra é essa? X-Tiler. X-Tiler. Vai, corre. Corre X-Tiler. Tá a barca, né? A barca tá trancada, hein, X-Tiler? Que é isso? Ih, ninguém pode pegar, né? Fazer segurança de cara. Ninguém pode pegar ela. Sai daí. Ai, eu pego ela. Ai, eu preciso e parou! O cara meteu a... Ué, sumiram? O cara meteu a moto pra cima de mim, velho. Entendeu o outro, cara? X-Tiler. Ninguém vai pegar o meu canal.